Pode um horrível pesadelo acontecer na vida real? Então vamos escutar os misteriosos homicídios que estão apavorando a cidade. Gloria temia despertar para uma realidade onde aconteciam coisas mais terríveis que em seus pesadelos. O escorpião escarlade. A história de uma alucinação que virou verdade. Com os maiores astros do cinema e televisão reunidos num só filme. Erson Capri, no papel de Álvaro Aguiar, o criador do anjo. Andréa Beltrão é glória. Nuno Leal Maia, como grande Guido Falcone. Monique Evans, na pele da endiabrada Madame Mim. Suzana Matos, Mário Gomes. E apresentando Isadora Ribeiro como a irresistível Paula. Leo Jaime como Fiel Jarvis. E Roberta Clones, num ousado número de striptease. Onde você vai descobrir muita coisa. Não percam o último e eletrizante capítulo do escorpião escarlade. Ebenso no primeiro e o último e o último e o única. Onde você vai descobrir coisas como o